Fala aí galerinha do canal debaixo d'água, aqui é o Guilherme, como prometido estou trazendo o vídeo extra da semana. E esse vídeo eu vou falar sobre as alterações no balde de Gups. Bom, esse balde agora não tem só Gups, gente. Olha aqui, ó. Minhas duas minhósparas. É, ó, me deu uma mordida. Essas betas fêmeas, gente, pra mim são tipo minhósparas. Vou falar mais na frente do vídeo, mas agora eu vou dizer as alterações que eu fiz aqui. Eu tenho um bem antigo aqui, que é um ouriço de castanha. Eu deixei ele bem aqui. Tirei ele bem aqui pra deixar ele sair aqueles frutos, né, que turcam a água, né. Até eu poder passar por água principal, que eu estou pretendendo fazer uma mudança. Comprei um tronco também, né, um tronco que na verdade é uma galhada, né. Eu cortei, né, tirei a casca e ficou esse tronco. E não é que eu achei por aí, eu comprei lá naquela loja ali, que eu fiz o vídeo, Kingspatch. Comprei uma galhada, né, e a base dela dava um tronco legal, descasquei, tava com uma casca lá. Só que não parecia ser aroeira. Vou logo dizendo pra vocês. Aqui as minhas duas betas, eu passei pra cá, por quê? Porque tava muito ruim elas ficaram naquelas beteiras apertadas, já tava ficando com dó. Eu passei aqui, gente, embora elas tenham ficado muito tempo naquelas beteiras, elas estão super saudáveis, gente. Muito saudáveis. Elas comem, brigam, tudo que uma beta fêmea faz. Só que essa parte de brigar já é outra história, que eu não sei o que faz com a genética desses betas comuns, embora elas sejam double tail, padrão double tail. Bom, por que o nível d'água tá baixinho assim? Gente, eu tive muita perda de Gump aqui. Por que a qualidade d'água tava ruim? Não, porque eles tavam pulando. Era por um de oxigenação? Hum, não sei. Porque esses Gump, como eu disse, eles viviam em poças. Ou seja, se umas poças apertadas assim, já não tem muito oxigênio, imagina o balde aí que já vai ter mais uma água e tal, eu saio que não tinha problema. Não sei. Eu abaixei o nível d'água, coloquei esse filtro aqui, aproveitando que eu já comprei o melhor ali no Acorda dos Quingos. Faço um vídeo mais detalhado desse filtro amanhã, mostro o tronco pra vocês e a nova aquisição do peixe. Vou tentar deixar uma prévia nesse mesmo vídeo aqui, no final. Então, gente. Aqui, muitos Gump pularam e eu fiquei triste que a maioria dos que pularam eram fêmeas também. E essas fêmeas, vocês sabem que a maioria são machos. E agora, se eu não me engano, nesse balde aqui, só tem uma fêmea e o resto de todos os Gump são machos. Ou seja, imagina os 15 machos e uma fêmea. Se o correto de Gump são três fêmeas para cada macho. Tá complicada a situação. Bom, mas eu não vejo brigas aí, não. Não vejo eles torturando a fêmea, não. Bom, aqui vocês veem que parece uma luzinha vermelha aí nadando. É um paulichinho que eu comprei hoje mesmo, né? Tô quarentenando ele porque eu já tô meio desconfiado das lojas aqui de Marabá. Olha aí, tô meio desconfiado das lojas aqui de Marabá, né? Resolvi deixar eles aí. Porque os Gump, se os Gump eles têm menos risco de pegar doença. Beta também é um peixe bem resistente, né? E eu não quero correr o risco de passar para a quarta principal. Porque esse balde vai ser mais fácil de resolver. Se tiver algum problema, se ele estiver se comportando estranho. Olha... Não pegou na câmera, mas essa beta aqui já tava se abrindo para a outra. As brigas reduziram, né? Do que tava na cara do King, mas assim tem uma briga. De repente, uma olha para a cara da outra e brilha. Gente, essas betas, pra mim, são mini-jumbos. Por quê? Não... Porque jumbo é esse nome de peixe grande, mas é aqueles jumbos agressivos. Pra mim, eu... Acho que eu vou até deixar no título do vídeo, betas fêmeas, as mini-oscars. Por quê? Porque, gente, se você olhar um flowerhorn, ou sei lá o que, um papagaio, um Oscar, um maruanã, talvez, eles vão nadando uma hora para a cara... Um olho para a cara do outro, de repente dá uma briga, tem um território, tal. Só sabe do que eu tô falando. O jumbista sabe como é. Beta, eu acho que é só uma encarnação, assim. Só uma encarnação de um Oscar no corpo de um peixe pequeno. Porque, gente, beta é muito bravo. Até a fêmea, assim, digamos assim, elas tão nadando de boa, de repente uma olha para cada outra, aí tem uma... São sempre umas arranca-rabo, como diz a expressão. Eu não sei se essa expressão realmente é usada pelos jumbistas. Só sei que eu ouvi por aí. Peixe chamado de arranca-rabo. Boa, é assim que são essas betas fêmeas, gente. Só para falar. É assim que eu tenho a visão. Um peixe pequeno, mas eu vejo ele como aqueles peixes jumbos, né? Aqui, ó. Paulicinha aqui está super bem. Aparentemente, não é? Saber, vou mostrar o tronco aqui, nesse mesmo vídeo aqui para vocês. Aqui, gente, estão aqui do lado de fora da casa, já está anoitecendo, tem um marimbundo aqui. Vou pegar o tronco aqui para mostrar para vocês. Ele tem tipo um muco aqui nele. Olha aqui. Ah, já está afundando. Que excelente. Olha, gente, como é o tronco. Ele está tipo uma gosminha aqui, eu não sei o que é. Mas como eu disse, esse material para mim, ó, não está parecendo uma aroeira. Ele está com muitos resíduos que ele estava com casco que eu tirei, era meio que uma galhada. Olha aí. Você não vê direito? Se eu conseguir tratar, deixa nos comentários aí. Se dá para tratar esse tronco aí. Porque eu paguei numa loja de aquarismo. Paguei 40 reais nele. Aquela Kings Pet que eu falei. Depois eu coloco aí, ó, a pedra. Para ele afundar melhor. Bem que ele está afundando, mas ainda está com uma leve... Uma leve tendência a boiar. Vamos lá. Voltar ali para os... Para os gups. Aqui, gente. Porque eu tinha que falar isso mesmo aqui. Eles estão muito bem. Os outros gups aqui. Porque eu estava falando desses gups, também tenho que falar dos gups que estão aqui. Porque aqui a maioria é alevinos de molinésia, mas tem os alevinos de gup. Se você conseguir olhar bem, ó. É um que está lá. Esses dois aqui que estão bem no cantinho. Ó, um foi para lá, ó. Aquele ali é um alevinos de gup, ó. Esses dois menores aqui, ó. Esse que correu para cá. E o outro que eu mostrei, ó. Os dois do canto ali, ó. São os alevinos de gup. Um que eu percebi que é um que tem um rabo torto. Se a câmera focasse. Esse daqui que tem o rabo torto, ó. E o outro já é mais normalzinho. Olha, o outro ali é mais normalzinho. Eu ainda não sei o sexo deles. Espera eles crescerem. E aproveitando. As molinésias aqui, ó. Já estão pegando cor, gente. Tem umas que eu achei lindas. Umas estão, assim, com a parte de cima preta. A barriga branca. Ficou, tipo, um bicho aqui fascinante. Aquele peixe ali. Aquela mistura de preto com branco. Eu acho magnífico. Não dá para focar, gente. Me desculpe. Esse meu celular aqui não está focando. Deixa eu ver se foca agora. Foca, 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 foca. Deu, hein? Ó. Agora deu o foco. Ó, gente. Estão ficando com cores magníficas essas molinésias. Se a câmera focasse mesmo direitinho, né? Vocês viram uma beleza, né? Eu não sei o que vai ser esses bichos quando eles crescerem. Tentar ver se eu consigo aí trocar na loja de aquário. Mas se dependesse de mim, se tivesse condição, eu ficaria com tudo, gente. É difícil desapegar, mas tem que fazer. Desculpa, ali a empregada está falando no telefone lá. Lá atrás. Perdão. Olha aqui. Então, gente, é basicamente isso. Vocês viram o bote do Beto? São briguentas, gente. São muito briguentes. Ignorem a empregada falando lá atrás. Eu vou aqui passar rapidinho só para vocês não verem aqui. Surpresa direto aqui. Uau! Vamos alimentar. Vou fazer uma alimentação rápida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha aí, gente. Vamos se alimentando. Os gatos pegam um pouco na superfície, mas a maioria gosta de pegar mais lá no fundo. Pode parecer muita ração, mas relaxa, porque é um negócio que a mangueirinha que suga o filtro está lá atrás. Ou melhor, a mangueirinha que suga o filtro não. A mangueirinha que suga o filtro está lá atrás. Ou seja, eles vão ter bastante tempo para comer essa ração. E fora que eles têm um apetite bem aguçado. Eles vão conseguir comer tudo. É isso, gente. Muito obrigada. E até amanhã. Se Deus quiser. Valeu! E até amanhã.